Alô, Porteiro! Alô, Porteiro! Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você fez foi me trair E agora a dependida quer voltar atrás Já deu, cansei de suas mentiras mal voltadas E se não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu um homem carinhoso e fiel que te amava Pega o elevador a sua mala e casa Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô, Porteiro! Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chamo dados que eu vou pagar Alô, Porteiro! Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Já deu, cansei de suas mentiras mal voltadas E se não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu um homem carinhoso e fiel que te amava Pega o elevador a sua mala e casa Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô, Porteiro! Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chamo dados que eu vou pagar Alô, Porteiro! Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Quem gostou faz barulho!